Ah não! A bola tá no meio da rua! A gente não pode cruzar sem um adulto! Não se preocupem, crianças. Venham comigo. Eu vou dar uma nova bola. Está lá na minha casa. O que poderia dar errado? Vou te seguir pra qualquer lado. Sendo um adulto, eu confio em ti. Vamos, Croco! Também pode vir. Meu amigo, não se preocupe. Não fique triste, não é o fim. Algo que precisa saber. Não deve sair com estranhos assim. Não deve sair com estranhos assim. O que poderia dar errado? Vou te seguir pra qualquer lado. Sendo um adulto, eu confio em ti. Vamos, Tigress. Também pode vir. Também pode vir. Meu amigo, não se preocupe. Não fique triste, não é o fim. Algo que precisa saber. Não deve sair com estranhos assim. O que poderia dar errado? Vou te seguir pra qualquer lado. Sendo um adulto, eu confio em ti. Vamos, ah! Também pode vir. Também pode vir. Também pode vir. Meu amigo, não se preocupe. Não fique triste, não é o fim. Há algo que precisa saber. Não deve sair com estranhos assim. Quando você precisar de ajuda de um adulto, escolha cuidadasamente a quem você vai pedir. Sempre olhe ao redor. Pode haver um policial por perto. Você não pode confiar em todos os adultos. Quem pegou os biscoitos do pote? White pegou os biscoitos do pote? Quem é o você? Eu não. Então quem foi? Mana! Quem pegou os biscoitos do pote? Sharkira pegou os biscoitos do pote. Quem é o você? Eu não. Então quem foi? Quem? Quem pegou os biscoitos do pote? 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 Pide um bote que se performa! Hmm... Hã... Olha! Papai! tım!!!! Não, 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 não é legal não Ela quer toda atenção Estou bravo, estou irritado Também quero ser abraçado Poder eu me sentir assim Ser ciumento não é legal Eu quero fazer algo ruim Para que me nodem e eu não fique mal O que houve, baby shark Ter ciúmes é normal Mas não guarde nenhum rancor Lembre-se que temos muito amor Não se sinta tão triste Me sentir assim Ser ciumento não é legal Eu quero fazer algo ruim Para que me nodem e eu não fique mal O que houve, baby shark Ter ciúmes é normal Mas não guarde nenhum rancor Lembre-se que temos muito amor Não se sinta tão triste Se concentre no que te faz rir Sempre que te sentir assim Nos avise que te faremos sorrir Conte conosco e irá sorrir Sempre que você sentir ciúmes Fale e deixe os outros saberem o que está errado Em vez de pensar sobre o que você não tem Comemore as vitórias das outras pessoas com eles Pense no que você é bom E ajude os outros Vamos, vovô! Mais rápido! Que tal encontrarmos algo que todos nós podemos desfrutar? Não podemos brincar assim Algo juntos vamos fazer Podemos ler alguns livros Uma história nova conhecer Sim, vovô! Vamos brincar Todos juntos participa Passar mais tempo junto com vocês Muitas coisas vamos aprender Não podemos brincar assim Não podemos brincar assim Algo juntos vamos fazer Cuidar das plantas do jardim E logo mais vê-las florescer Sim, vovô! Vamos brincar Todos juntos participar Passar mais tempo junto com vocês Passar mais tempo junto com vocês Muitas coisas vamos aprender Não podemos brincar assim Algo juntos vamos fazer Na cozinha Na cozinha vamos assar Na cozinha vamos assar Muitos muffins para vocês Sim, vovô! Vamos brincar Todos juntos participar Passar mais tempo junto com vocês Muitas coisas vamos aprender Muitas coisas vamos aprender Passar mais tempo junto com vocês Passar mais tempo com seus avós é muito legal Você pode fazer tantas coisas divertidas com eles Passar mais tempo junto com vocês Passar mais tempo junto com vocês Que eles estão jogando algo Que eles possam brincar Essa sopa vai ficar ótima Essa sopa vai ficar ótima Oh não! Eu preciso colocar água fria nos meus dedos Então vai parar de doer Estava bem quente Eu me queimei Preciso de ajuda Me machoquei Me machoquei Na queimadura Coloquei água Para curar E não doer nada Estava bem quente E eu me queimei Preciso de ajuda Me machoquei 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 Veja Minha comida Você me machoquei Me machoquei Me machoquei Me machoquei Opa! Eu esqueci os parafusos! Voltarei em um segundo! Não toque em nada enquanto eu não estiver aqui! Uau! Isso parece muito divertido pra brincar! Oh não, isso não é pra brincar! Vejo agora, posso me machucar? Isso não é divertido! Estou, dó, dó e nunca mais faço isso! Querido, isso não é brinquedo! Por favor, não brinque assim! Tenho algo melhor pra você! Insegurança, brinque em fim! Oh não, isso não é pra brincar! Vejo agora, posso me machucar! Isso não é divertido! Oh não, isso não é brinque em fim! Oh não, isso não é brinquedo! Isso não é brinque em fim! Oh não, isso não é brinque em fim! Oh não, isso não é brinque em fim! Tenho algo melhor pra você! Insegurança, brinque em fim! Existem alguns objetos ao redor da casa que só podem ser utilizados por adultos! Lembre-se! Tudo é brinquedo! E você pode se machucar! Sempre brinque em seus brinquedos e evite objetos perigosos! Os charques marcham um a um, olê! Olá! Os charques marcham um a um, olê! Olá! Os charques marcham um a um, forte e feroz! o tambor e todos marcham já! A brincar, a rir e a tocar! Bum, 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 bum! Os charques marcham dois a dois, olê! Olá! Os charques marcham dois a dois, olê! Olá! Os charques marcham dois a dois, tigress toca, flota no tom e todos marcham já! A brincar, a rir e a tocar! Bum, 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 bum! O charques marcham três a três, olê! Olá! Os charques marcham três a três, olê! Olá! Os charques marcham três a três, rameiros, tatos, farais, tremecer e todos marcham já! A brincar, a rir e a tocar! Bum, 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 bum! Os charques marcham quatro a quatro, olê! Olá! Os charques marcham quatro a quatro, olê! Olá! Os charques marcham quatro a quatro, sal, batuco, atengo, lengo e todos marcham já! A brincar, a rir e a tocar! Bum, 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 bum! Os charques marcham cinco a cinco, olê! Olá! Os charques marcham cinco a cinco, olê! Olá! Os charques marcham cinco a cinco, rio e tocas a bomba com brilho e todos marcham já! A brincar, a rir e a tocar! Bum, 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 bum! Bom dia, charques! Vocês trouxeram seu álbum de fotos familiar? Bum, 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 bum! Papai chart, 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 pap Baby Shark Baby Shark Mamãe Shark Mamãe Shark Papai Shark Papachá Baby Chá Maman Chá Papai Shark Vovó Shark Vovó Shark Somos Shark Pequeno Shark Baby Shark Somos Shark Pequeno Shark Somos Shark Baby Shark Vovó Shark Assim montamos nossa quadra, nossa quadra, nossa quadra Assim montamos nossa quadra no Shark Bap Assim penduramos nosso cesto, nosso cesto, nosso cesto Assim penduramos nosso cesto no Shark Bap Assim escolhemos nosso time, nosso time, nosso time Assim escolhemos nosso time no Shark Barco Assim começa nosso jogo, nosso jogo, nosso jogo Assim começa nosso jogo no Shark Barco Assim, 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 assim Assim marca um ponto sal, marca sal, marca sal Assim marca um ponto sal, no Shark Barco Assim pensamos a jogada, a jogada, a jogada Assim pensamos a jogada no Shark Barco Assim passamos a bola, passa a bola, passa a bola Assim passamos a bola no Shark Barco É assim que tem e voa, tem e voa, tem e voa É assim que tem e voa no Shark Barco